Fala galera, negócio é o seguinte, não vim aqui pra brincar, não vim aqui pra fazer piada Vocês sabem que o objetivo do canal é fazer vocês mais felizes, trazer um pouco de alegria pra vocês Só que o que aconteceu aqui agora não tem condições nenhuma de eu trazer felicidade pra ninguém Porque o que aconteceu aqui foi uma gris de uma sacanagem, tá? Eu tô assistindo o YouTube aqui, alguns vídeos, vim tomar um café da manhã e eu me deparei com esse canal aqui, ó Eu fico louco, tá? É Christian alguma coisa, esse menino aqui tem boas visualizações Agora eu entendi porque que ele tem boas visualizações Que ele usou um artifício meu, que é a flauta do Titanic, tá? Que é uma técnica minha de humor que eu desenvolvi, porque eu estudei, eu fiz Wolf Maia Eu estudei comédia pra fazer essa porra Ele usou a porra da flauta, tá? E não contente, ele usou essa posição aqui, ó Que é da minha parada cardio-respiratória que vocês sabem muito bem Então ele já, ele deu um tapa na cara, não só minha, mas do meu público Então ele vai ter que arcar com as consequências, eu vou mostrar pra vocês Pra vocês não dizerem que é mentira minha Eu tô um pouco nervoso e alterado, mas é porque eu brigo pelo que eu faço, porra Então calma aí Eu vou colocar no ponto pra vocês entenderem que é agora Vê se vai dar pra ver aí Vê se vai dar pra ver aí Aí vocês podem tirar a conclusão de vocês Porque eu não vou admitir que esse menino venha na cara dura E roube uma técnica minha de humor Então eu vou ligar pro meu advogado agora E vou resolver isso na justiça E eu não tô falando pra fazer tipinho, pra fazer comédia não É porque o negócio ficou feio pra você Beleza? Esses youtubers aí que ficam fazendo essas babaquices aí É vlog ao caralho, eu não quero nem saber Eu vou ligar pro meu advogado e você vai resolver isso na justiça comigo Tá? Eu vou ligar aqui pra ele aqui agora Eu tô nervoso Mas não é Por pouco não Não é por pouco não Alô Paulinho, olha aqui É... Você tá com tempo hoje, cara Porque aconteceu uma merda federal aqui, cara Eu tava assistindo no YouTube Os caras tão roubando ideia minha Hoje, 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 hoje Tá livre hoje Você desculpa, eu tô alterado Isso Posso dar uma chegada aí, cara Do teu escritório? Porque eu tô muito nervoso, cara Eu tô muito nervoso A gente tem que resolver essa porra de alguma forma Beleza Tô indo aí Aí eu te explico Não, aí eu te explico Você me desculpa, amigo Isso, isso Valeu, valeu Valeu Paulinho, ô Fala, Paulinho Meu amigo Tô nada bem, Paulinho Não teu nome? Aqui ouve o seguinte, cara Pô, você sabe muito bem que eu tenho trabalho no YouTube Eu faço isso já há um tempo, cara E ver um filha da puta hoje Que isso? Resolviu, é, cara É, é, é Eu tava vendo um vídeo aqui Não foi nem hoje que ele postou isso aqui Ele já postou um tempinho E eu já botei no trecho aqui pra você ver Eu vou mostrar pra galera Eu tô filmando Não sei se você se importa Não, não Tá, porque eu quero mostrar a verdade É esse menino aí É esse menino aí Então aí, cortamos relações, tá? Esse jogo é bom É isso, Paulinho Pô, Riquel Quanto a isso aí Infelizmente não há nada que se possa fazer É, segundo o artigo 5, parágrafo 2 da lei do YouTube Isso aí é totalmente válido Não há nada que se possa fazer Bom, peraí, calma aí, Paulinho Eu não estudei advocacia Não estudei porra nenhuma Não Mas o que esse cara tá fazendo Ele tá me copiando, cara Não, mas aí, infelizmente Isso aí não há nada que se possa fazer Peraí, tu estudou advocacia 20 anos de advocacia Durante todo esse tempo É, eu tive bastante Tá, Paulinho, Paulinho Paulinho, mas porra Eu sou leigo e sei que isso aqui O cara tá me copiando, caralho Eu tenho vídeo antigo Não, mas infelizmente Isso aí é totalmente válido Nada que se possa fazer Então vai tomar no seu cu Tá maluco? Tá maluco o quê? Tá maluco o quê? Vocês estão vendo o que o advogado tá fazendo, né? Por filha da puta Para! 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 Para!